Música Primeiro agradecer a Deus, é o quarto mandato que Deus nos outorga junto com a população do estado do Rio de Janeiro trabalhar muito mais em parceria com o governador Cláudio Castro principalmente para o nosso Rio, a nossa Baixada Fluminense e a nossa querida Duque de Caxias então mais experiente, pronto, preparado para poder fazer mais para quem mais precisa que é a população do estado do Rio de Janeiro Música